A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde E oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Seja louvado quem tem Jesus e Maria tem alegria Amados, continuo aqui na Alemanha Hoje nós visitamos uma catedral linda, 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 linda Onde está os três reis magos Gente do céu Dá uma olhadinha lá no Instagram da paróquia ou no Facebook da paróquia É só você colocar assim Paróquia São Paulo Apóstolo SBO Não esquece do SBO E aí você vai dar uma olhadinha nessa catedral Gente é uma coisa absurda, absurda, absurda de grande Que coisa doida, né? Que coisa linda, 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 linda mesmo, né? Então amanhã a gente já vai para a Itália, né? Aí quando estiver lá na Itália também eu vou mostrando também as coisinhas para vocês, tá bom? Então força e coragem, nada de tristeza, alegria do Senhor é a nossa força Rogério, e aí tem o Enraizados, né? Tem o Enraizados que vai acontecer E o Padre Diogo já está respondendo algumas perguntas, né? Quem não está escrito, Rogério, está perdendo, né? Está perdendo porque ele já está mandando material Ele já está respondendo perguntas E aí, Rogério, daqui a pouquinho você vai explicar como é que faz esse negócio aí Do Enraizados E aí também, Rogério, tem a missa de finados, né? Gente do céu, nós já estamos chegando em novembro Meu Deus do céu, tem a novena cura das emoções Rogério, e outra coisa, também tem a canção nova Que vai estar aí, não é, conosco na Casa de Maria É muita coisa boa Deixa eu rezar então, vou abençoar a água Aí você toca daí do Brasil, combinado, Rogério? Combinado, Padre! Vamos lá então O Senhor Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida Derrama sobre nós a tua força, a tua graça A luz do teu Espírito, Jesus Tira de nós toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor Todo o sofrimento, todo o desemprego Saia, toda a depressão, toda a angústia Toda a ansiedade caia por terra da nossa vida E que a bênção do Deus Todo-Poderoso Venha sobre esta água Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rogério, vai lá porque eu sei que a Paróquia São Paulo Apóstolo Não para, não para, não para, não para E aí, Rogério, o que que tem? Tem novena, tem enraizados Tem muita coisa, é muita coisa Vai daí, Rogério, vamos trabalhar É, vamos trabalhar, padre, vamos trabalhar Porque realmente aqui não para, não para e não para mesmo Hoje, quarta-feira, nós temos terço dos homens Os homens com o terço na mão, joelho no chão Homens em ordem de batalha Às 19 horas e 30 minutos Na Paróquia São Paulo Apóstolo E olha, para você que não viu A belíssima Catedral de Colônia Lá nos Nos vídeos que o padre Publicou no Whats No Whatsapp, não No Instagram e no Facebook Corre lá porque realmente Que Catedral maravilhosa, hein padre? Maravilhosa mesmo, olha Fiquei encantado Então corre lá nas nossas redes sociais Para acompanhar essa viagem Do padre Aguinaldo Pelos santuários marianos Da Alemanha e da Itália Por aqui, nós temos Enraizados Está chegando É dia 30, 31 de outubro E primeiro de novembro Imperdível Como o padre disse Você que ainda não fez a sua inscrição Já está perdendo Está perdendo porque o padre Diogo Albuquerque Já está mandando conteúdo Já está respondendo perguntas Pelo grupo de Whatsapp Que você passa a fazer parte Quando você faz a sua inscrição No Encontro Enraizados Então não perde tempo não Meu irmão, minha irmã Corre lá 3628 2202 Já faz a sua inscrição Ou na Secretaria da Paróquia Diretamente lá Ou então nas missas e novenas Amanhã tem novena É, amanhã quinta-feira tem novena Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Aí nós teremos então 30 e 31 de outubro E primeiro de novembro Enraizados Dia dois de novembro Missa de finados Saudade sim Tristeza não Três missas É uma quinta-feira Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite Pensa que acabou Acabou nada Dias três, quatro e cinco de novembro Tem a profecia do avivamento Com o padre Roger Luiz Diretamente da Canção Nova Para a Casa de Maria Começa na sexta-feira Dia três Às sete e meia da noite Com a Santa Missa Aí depois do sábado Dia todo Domingo dia todo Vai ser um encontro tremendo Profecia do avivamento Não precisa fazer inscrição E não tem nenhuma taxa É só você chegar e participar Tá bom? E mais pro finalzinho do mês de novembro Já tá chegando, gente Tá chegando A nossa novena Cura das emoções Prepare-se Prepare-se Porque essa novena Vai ser tremenda Vai ser sensacional Padre, é isso Por aqui no Brasil Vamos tocando o nosso barco Vamos seguindo firmes e fortes Continua aí Rezando pela gente E nós continuamos Rezando pelo Senhor E não esquece Dos nossos vídeos, hein É, vai nos mantendo Informados aí De todos os lugares Que o Senhor tá passando Pela Alemanha e Itália Tá sendo tremendo Fiquem com Deus E até amanhã No programa Caminhando com Maria Ao encontro de Jesus Música 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 Música